I'm blinded by the light, it's been cold in a day, it's trying to find my way back When it was you and I, I was riding a wave, oh let's remember Oh, I feel so alive Bom, tá pisqueitas, tá gravitas Olá, bom dia aí a todos Bom, cá estamos nós, mais um videozinho Eu estou aqui com os óculos BR da Cinecom Ok Bom, vocês aí se recordarem aí daquele vídeo que eu filmei da última vez Eu fiz a adaptação aqui do fone, pronto, aqui, tá bom, do microfone No outro vídeo na altura tinha uma carraça, né, aquela parte Aquela parte onde a gente mete a carracinha na orelha, não é? Tá bom Aqui, já voltei a adaptar, o que é que eu fiz? Eu arrisquei em cortar essa carracinha Vocês compararem este vídeo com o outro, pronto, aquele vídeo que eu filmei até demonstrar Lá vocês reparavam que aqui, depois do microfone, tinha aqui tipo uma bola, tá bom Que era essa tal carracinha Mas o que é que eu fiz? Entretanto, eu cortei e deixei só uma ponta de fio aqui para poder prender, ok? O microfone aqui, como eu, mesmo nestes últimos vídeos, nestes três últimos vídeos que foram para o ar há pouco tempo Continuou a dar o sopro, ok? Por acaso, não foi da primeira e nem foi agora desta segunda Pronto, se o microfone eu tapei-o aqui com fita, tá bom, ainda levou Ele tem aqui a telazinha de pano e ainda tem a fita por cima E afastei-o mais para a frente, ok? Ele, na altura que eu fiz, pronto, ele estava aqui mais para trás Estava muito próximo da boca É assim, eu agora não consigo afastá-lo mais para a frente do que isto, né? Porque aqui tem a tampa que é, pronto, a tampa e abre, ok? Tirei-lhe aquela bolinha Lá, tal carraça, cortei e deixei esta pontinha de fio Se vocês repararem, tenho aqui uma pontinha de fio Que foi para eu poder prender aqui com a fita Tá bom E pronto, hoje vou fazer Hoje vou filmar 3 vídeos com o Mavic Platinum E depois fiz outra adaptação Também da mesma forma Com a carracinha cortada Automaticamente Automaticamente eu só fiquei com este Com este conector Ok? De fones, né? Porque isto são os fones de ouvido Isto são os fones de ouvido Com um microfone incorporado, né? Aqueles microfones Vocês querem atender uma chamada de telefone Qualquer coisa E pronto, se falam Se vocês estão a ouvir música ligada ao telefone Vão com as duas carraças Os dois auriculares Nas orelhas Atendem uma chamada através deste microfone Eu apenas simplesmente cortei O outro fio De uma De um Prontos, de uma carracinha só Deixei ficar este Do microfone, né? E Cortei A carracinha O tal fone Que vai à orelha, né? Que ocupava muito espaço Era uma bola E está a funcionar Ok? Bom Espero eu que desta vez Vá a ficar melhor Porque assim Desta vez já não tenho mais nada a fazer Tem aqui uma esponjinha Por baixo Vejam ali, ó Esponjinha está por baixo Para não ficarem Em contacto com o Prontos, com esta parte Da armadura dos óculos Porque às vezes uma pessoa mexe Tal E depois Vai dar aquelas ruideiras E fiz o mesmo Com os BR Box E agora Estou aqui com os BR Box Ok? Estes são os BR Box Tá? O que é que eu fiz? Apenas simplesmente Eles aqui eram brancos, não é? Preto Aqui atrás Certo? Pretos aqui, não é? Porque aqui já são pretos já de fábrica E vinham com esta parte branca à frente E eu Como não Pronto Não estava a gostar muito Entretanto Isto aqui São os BR Box Tá bom? Ok? Se vocês repararem Oh, oh Ainda dá para ver ali O Ali o O BR deixei assim vermelho Pronto Está aqui uma coisa improvisada Mas os óculos estão novos Apenas simplesmente Pintei de preto E também Instalei aqui Um microfone Do mesmo sistema Só que Aqui nos BR Box Como os BR Box São mais compridos Vamos virá-los Assim Tá? Os BR Box São Esta parte aqui É mais comprida Eu aqui nestes Pude chegar O microfone Bem mais para a frente Tá? Ok? Enquanto aqueles Os óculos Os da Cinecom Aqui já tem um espaço Mais curto Aqui entre o nariz Tá? São mais curtos Uma vez que são mais curtos E depois Tem a tampa que abre Que tem aquela dobra Aquilo é o máximo Que eu posso Ir para a frente Neste caso Ali no Cinecom Ok? Estes também Tapei aqui Com a Com a Fitazinha Ó Fita isoladora Ah Pronto Fiz o mesmo sistema Fiz o mesmo sistema Aqui na pontinha Também Curtei Tá aqui A pontinha de fio Vocês devem Reparar aqui Que o fio Termina aqui Ele vem daqui Não é? Isto vem aqui O fio Certo? Vem por aqui Passa por um microfone E aqui Depois seguia o fio Não é? Que era para ter aquela Carraça Aquela bolinha De meter na orelha Não é? Onde vocês Encaixam na orelha E ouvem música E etc Então Eu cortei Se repararem Está aqui Esta parte Aqui do fio Se puser mais longe É capaz Dá para notar Aqui segue o fio E ele termina aqui Cortei-lhe a pontinha Deixei esta ponta Aqui Para poder prender E bom Hoje vou filmar Bom eu podia ter tirado Este bocado Aqui de fita Ok? Mas Eu até meti Este bocadinho De fita aqui Que é para Para me dar Mais conforto Até no nariz Ok? E pronto É isso pessoal Não volto a gravar Com o microfone Pronto O auricular Na orelha E depois Aqui os fios Todos Aqui na cara Papapá Prefiro assim Ok? Optei por este método Quando for Para gravar Com o Mate 10 Pro Gravo Diretamente Com os microfones Do próprio telefone Ok? Como estou a gravar Neste momento E por acaso Eu já tenho vindo Tenho vindo a ver Esses vídeos Que eu gravei Com este Mate 10 Pro Sem microfone Porque Eu não tenho Entrada Eu não tenho Esta conexão Aqui Ok? Bom Aqui deixei Uma ponta De fio É verdade É um bocado Difícil Ah Eu aqui tiro A bandeja Fora Não é? E deixei E deixei Esta ponta De fio Está bom? Com o conector Que é para depois Estar assim Por exemplo Deixe-me só fazer Aqui uma coisa Tipo uma simulação Pronto Isto Assim eu estou Aqui com o telefone Ele vem Conectar ali Automaticamente Depois Eu tenho Aqui este espaço Do fio Para poder Para poder Prontos Para ter este espaço E meter ali dentro E Ok? E pronto Já é isso Depois Entretanto Também Quando acabar O vídeo Que desconecta Aqui o Desconecta Aqui o É um bocado Complicado Com a mão Pessoal Está bom? Depois Entretanto Meto aqui O fio Aqui para a parte De dentro Dos óculos É Uma mão Já era Estou Com a mão A segurar O telefone E outra Pronto Mas automaticamente Depois A partezinha Do fio Vou guardá-la Ali dentro Está bom? E pronto É isso Bom Meus brothers Um abraço Para todos Fica aqui Mais um Vídeozinho Desta vez Acabei de Instalar Pronto Instalei No Nos BR Box Ok? E Instalei Pronto Já tinha Instalado Ali no No Cinecom Mas Tinha o Microfone Muito Chegado Para trás Porque ele tem Pouco espaço Não é? E desta vez Cortei-lhe Também Aquela parte Para ficar Aqui liso Para não ficar Aquele volume Aqui Aquela montanha Parecia uma montanha Ali metida Entretanto Eu arrisquei Cortei Tirei Essa Carracinha Fora A gente chama Eu pelo menos Chamo Carrassa Isso é uma forma De falar É o fone Do ouvido Mais propriamente Assim Fica liso Só fica Com a pontinha Aqui de fio Fica ali Bem o fio Tem o microfone E depois Aqui acaba Fica liso Ok? Não fica lá Com aquela ponta Aquela bola Certo? E pronto Tenho ali Outros BR Box Exatamente Iguais A estes Também Vou fazer o mesmo Vou-lhe instalar Mais um Que estes Microfones Aqui são Baratinhos Isto são os fones Do ouvido Praticamente Eles são baratos Não são daqueles Fones Do ouvido Que você compra Por Sei lá Assim um bocado caros Tá bom Prontos É isso Por acaso Tenham uma boa Qualidade E Prontos Estamos todos juntos Um abraço a todos E um Tchau Tchau Abração Forte De coração Aí beijinho Aí à minha Fá número 1 E um abraço Para todos vocês Em geral Tchau Tchau Pessoal Espero que gostem Aqui do videozinho Que isto Atenção Pessoal Isto Neste caso Eu se quiser Tirar tudo fora Só Eu descolo Aqui o adesivo Ok? Não estraga nada Nos óculos E eles voltam A ficar Prontos Normais Como eles estavam Mas eu como gosto Das coisas Assim Tá bom Entretanto Eu Prontos Vou fazendo Umas adaptaçõezinhas Papapá Ok? Bom Fiquem todos bem Até o próximo Tchau 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 Tchau